Música Lá em Hohanifén acontece em Hohanifén ao dia 20 de setembro, quarta-feira, mais ou menos Envolve suspeito inicial ACP, Hohanifén, 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 Hohanifén Comandante Polícia Esquadra Dom Aleixo e Inspetor Assistente Américo da Costa Teten Caso o mesido não aconteça, vai vir a vítima que se oçam, vai vir a casa ou se oçam, vai vir a casa ou se oçam Mas é o nervoso, suspeito de casacão croata, Hohanifén Caso o que aconteça, Hohanifén, Hohanifén, Hohanifén Há aldeia 20 de setembro, casos de vi, ne be envolveu alguns, hohanifén Caso né, ni a motivu né, tem batu selu, lavarekne escola Ni ni a feis gusosa ma ni ni a, lai, kamu selu lavarekne escola, mas que A família de vítimas é a violência. A vítima é a violência e a vítima não é a violência. Então, se eu for a suspeita, eu contato com a ambulância para ver a vítima que é a violência. A família de vítimas é a violência e a vítima que é a violência e a vítima que é a violência. A vítima é a violência e a vítima que é a violência e a vítima que é a violência.